e aí pode carda não sei que com esse pode carne e o daniel quebrando e virando uma boa e aí eu não comentam hoje não sei vai tentar vai ter antalha mora com ela o bagulho lá em cima Tá louco, velho. O negócio é louco, mas a escadaria ali e quem descer bebo tá fudido. Quem? Quem? Tá falando quem? O Kershka Films. A gente tá morrendo de ciúmes, velho. Quero ir lá precisar o break. E o C? E o C? Eu quero precisar o break. E o C fica no respeitinho. Eu nunca vi. Enjoou. Ela enjoou da pica morena que é a pica branca, velho. Não me dou conta. E o Daniel virou boiola e quer dar. Quer dar. Dá. Dá. O Daniel vai dar que dá. 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 A argola ele dá. 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 Ai, meu Deus. Eu tô limpindo até ele vai dar. Dá. 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 Está na hora ali. Dá. 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 A argola dele é amarela, vermelha, azul. É tudo assim. Ele dá. E é todas as coisas. O que você chama o lugar do lanche, hein? Como que chama os lanches, caralho? Hamburgueria. O que? Brasil show? Brasil show. Hamburgueria. É. É. Hamburgueria do Daniel, bem com o cabelo. hamburgueria brasil nós vamos lá comer lá nós vamos lanchar o meu não bate bem não galera você tá falando aí cara vai ser deu 8 aqui hoje foi 75 caipirinha fora as picanha e as picanhas picanhas porta de água viu deixa eu te perguntar se você gosta de picanha ganha tá rolando baseado ele tá catabolizando aqui ó o centro de postos de cauda galera minas gerais eu fui nascido aqui mas criado na cidade de botelhos aqui pertinho cidade que é bem gostosa ela é não é muito grande mas é uma cidade muito boa para se viver e a gente vai comer um lá cheio lá fome demais a gente comi umas coisinhas imensas e só tira gosto quantos habitantes tem de verão 200 mil na faça caldas é quase 200 mil Poço de Cárda Poço de Cárda Poço de Cárda Poço de Cárda Elvinho, Poço de Cárda A cidade do Oveira também Poço de Cárda Você curtiu? Centro de Poço de Caldas Galera de Poço que mora Aí fora nos Estados Unidos Tem saudade? Boiola? Bambi? Tem uma baladinha aqui perto Tem várias baladinhas da hora aqui em Poço de Caldas Esse é novo Bigodeira Bigodeira E tem esse é a Led Santa Rosa Antigamente Não sei se é Santa Rosa ainda Mas tem uma Led Olha que legal Onde vocês estão aqui? O que é que você vai fazer? O Pietro Meu sobrinho A casa do Chupa Mas tem vários baizinhos gostosos aqui Para curtir A noite A noite Fala Ô Luiz Faz um vídeo Levar o seguinte Se o mundo que vai acontecer Vocês levam o mundo de 84 reais Não brinca não Não é possível que a polícia vai lá Mas vai saber A luz ligada aí O cara é burro O cara deixou o telefone lá Quebrei esses dias lá de rolezinho de jet Agora perco o telefone de novo Só acho que eles pegaram Tomara que não Poços de Caldas Minas Gerais E o Fio Bela Olha o que era Fio Bela Aqui que era aquele Não era um barzinho aqui? Aqui era o Pingão Aqui era o Pingão Agora é a farmácia Agora é só a Glicórdia Cheginho bom de pizza E aí galera Só na pizza É nóis Olha a menina pronta Tá bonito hein Já eu? Olha o lanche é mais prático né E aí? Olha o que tu agora? Filma Maroma na Gringa A dúvida aqui em questão Ô lanche E agora? Eu tomo qualquer coisa Eu vou no lanche Lanche é mais gostoso? Eu vou no lanche Não é questão de ser mais gostoso É o que cola agora Vocês sabem? Pizza é o seguinte Mas pizza é bom também É bom mas Tá afim de pizza ou lanche? O lanche A pizza é bom É não dá pra aceitar todo mundo nenhum Ele vai inventar aqui Os dois Os dois é melhor Pega a chama Olha o que eu estou lá É do Brasil Se liga nos nomes do lanche Manézinho Tio Zé Sinhazinho Bicuda 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 é Daniel Esse lanche é teu Rabicó Dona Rosa Maria Maria Saudade Aí saiu o sandubo de todo mundo Meu tio Zé Tio Zé tá meio tiozinho Pra mim não dá nem pra Da grande Qual que é o teu? Tio Zé? E o teu? Viralata? O meu é o grande 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 É tua cara mesmo É viralata O meu é grande Tudo que é absurdo Veio Veja só E tem linguiça no meio Salsicha 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 Tá parecendo mais salsicha O meu chama viralata Eu meto a mão na lata E não vale nada A Erika despediu o Erika Tio Zé Todo mundo pegou o Zé então? O Túlio também pegou o do Zé? Só que a Erika pegou o Zé do chão Pegou o bicudo do Zé Eu peguei o bicudo Zé da cadeira Nossa O sanduichinho é gostoso Diferente O que tem de diferença Nesse sanduiche aqui Na verdade O meu tem rúculo e bicudo O preço O Daniel falou Falou do lanche Explica aí o que tem de diferença Nesse lanche aqui Esse lanche aqui é o seguinte Na praça Tem aquele lanchão tradicional Grande Pá Você sai Você sai até arcado Come demais O problema é o seguinte Cara Depois chega em casa Vocês deitam na cama Olham pra mulher Pá Não vai Esse tomo Tá muito pesado E esse aí é Então esse é o seguinte Esse aqui é o seguinte Esse aqui ó Você chega em casa Pá Então o que acontece Ele enche Mas não alcança Nossa senhora Esse é top Top de linha Dão que você arrumou Você não explicou nada A diferença do hashtag Agora é o real Qual que é o lanche O que tem desse lanche A diferença do outro Esse lanche aqui é o seguinte Do tradicional O tradicional é o seguinte Você escolhe lá A carne vermelha Ou o cheeseburger Ou o hambúrguer Ou o frango Ou o frango Pá Português Ou você escolhe o seguinte Você escolhe a salsicha Uma linguiça Aí pá Aí pá E tal Aí o seguinte Isso aqui tem cheddar Aí pá Só essa diferença Tem cheddar Não, isso aqui é tudo Porque chega amanhã Chega amanhã Dá sete e meia da manhã Tá rojão Cara Pá Você já levanta Pá Com o pum na mão Cara Nossa senhora Você tem que correr Cara Você tem que correr Porque Senão você faz na cama Tá ligado Porque senão Pá Essa é a diferença Então valeu Mas assim A diferença é mesmo O sabor O sabor diferenciado Então vocês aí Da terra gelada USA aí Comparência aí Pessoal do Brasil Também A gente vai assistir Pessoal que vem pra Posta de Causa Indica aí Lápio Bela Lápio Bela Aqui ó Hamburgueria Brasil Hamburguer Artesanal Então pega no anal E pá E pá Ai Esses caras me mandem ir Esses primeiros tudo Vamos embora comer Passou aí demais Nossa Eu também comi até passar mal Tudo viado Circular Bora 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 pra cá Vinte rios Valeu Obrigadão Boa noite Ok galera Boa noite Até amanhã A gente vai pro São Paulo Cedo e bora dormir Descansar Tem boteiros Agora é meia hora Nós tamo junto Valeu Tchau Chegando no sítio Vai Você que acha o maninho Ei Para Sai Ai que tá sujo Vamos pagar Pitbullzinho Vai Vira lata Fala ai galera Tão indo pra São Paulo Aqui é Águas da Prata Acho que já está de São Paulo É de Vizas Tem bastante coisa boa Para comer aqui Olha Olha as casinhas Só coisa gostosa Para comer Opa Vamos pegar um curau Vamos pegar um Hum Vamos pegar um Vamos pegar um papo Olha aí galera Como fica de dieta no Brasil Você vai querer uma Curau Curau Então o filé Quando é isso Dois Para levar Olha isso Olha que beleza Como fica de dieta É bolo de milho É aquele bolo molhado Milho verde Olha o bacaquinho Olha tem vários Olha isso Fácil não Então como que faz Direto nesse lugar Vamos Vamos O macaquinho Só vamos Delícia com a cara Bora para São Paulo Bora para São Paulo Vamos Descendo O bairro de São Paulo Está pior Olha o bairro de São Paulo Só para Morumbi Está ruim Acontece alguma coisa No fundo Eu também trago o carregador De carregar Não Ah Ah Acho Não Aqui acho Acho Está gravando Aham Aqui Quero comer O que tem de bom Comida mesmo A gente está indo lá Está louco lotado Mais lotado que lá Aqui é igual Supergrilo Express Supergrilo Express Olha 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 Estou na minha praia Está comendo Longe Sozinha Está louco Obrigado Tem de bom Está louco Não Olha 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 Não tem Não 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 Você tem Não 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 Tem uma marmite legal, Jardim. Tem uma marmite legal. Tá bom, hein, pai? Não, mano. Ah, já, pai. E aí, galera, acabei de comer um legalzinho ali, proteína, assa pra dentro. Vou pegar um Häagen-Dazs agora. Vai experimentar o Häagen-Dazs ou não? Carinha boa? Você quer experimentar mesmo? Pô, nossa, tô fora, tô achando a gafilelar, eu tô viajando. Sair fora da dieta total, mano. Olha o visual do hotel, ó. São Paulo. É lindo também a noite. E aí, galera, tô aqui no Braz fazendo umas compras aqui. E o brother segue aqui a gente. Qual é o seu nome? Davies. Davies aí. Tem uma lojinha aí com bastante regatinho aí, galera. Pessoal, pra gente comprar umas regatas, um shortinho pra treinar aí, ó. Vamos chamar a loja aí? Down Beach. Down Beach 7576. Isso aí. Cola aí, galera. Só coisa da hora aqui. Mas valeu pra seguir a gente e acompanhar. Valeu mesmo, tamo junto. Valeu. Isso aí. É nóis. Uma loucura aqui, velho. Pensa num lugar grande. Muita loja, muita coisa, preço bom pra caramba. Lá na América também tem umas coisas assim mesmo. No Brasil, não tem nem comparação. Muito da hora. Essa regatinha pra gente treinar aqui. Nossa, o pessoal é bem mais criativo do que lá nos Estados Unidos. não acha as regatinhas assim, não. Com as frases e tal, ó. Animal, no bem no gain. Muita coisa legal pra caramba. Aí, se liga. Show de bola. É muito grande. Muito grande, реб lá. É bem. E aí, João Paulo? E aí? E aí, Pennsylvania. Siga de olho e vote no reponho! Foda com o seu apoio! 5, 2, 3, 4, reponho, senhor candidato! Aí sabe! Olha o reponho! Olha o tamanho, chega lá do lado dele! Fio de olho, vota no reponho! Vai trabalhar? Vai pra onde? Ah, é corretor! Fudido! Aqui tá bebendo! Eu tô ligado! Ah, é! Vamos lá! Não, hoje não! Outro dia, né? Então, vamos lá conversar com a Paz direitinho! Beleza! Com a conversão embaixo, a casa em cima... Na! E aí! E aí! E aí! Olha lá vai! E aí, Brancão! Vamos dar um rolezão amanhã? Bater um papo e mostrar a cidade um pouquinho? Vamos lá! Amanhã nós vamos contar a história, né? Demorou! É, o Brancão conhece! Aqui é brother de infância! Amanhã nós vamos dar um rolezinho e mostrar a cidade, o lugar que nós ia nos altos aí! Olha lá o Cristo! Vai lá também pegar o Brasil! Na Pedra também, né? Na Pedra! Vai lá na Pedra! É, da hora! Cidade pequenininha, mas gostoso, né mano? É! Fomos criados aqui... Cidade é de primeira, né? Passou a segunda, acaba! Mas tem uns lugarzinhos bons aqui! É! Vamos lá pra Pedra! É de primeira mesmo! No Cristo! Tem uns lugarzinhos bonitos aqui! Nossa! Aqui é Minas Gerais! Crescemos juntos! Tranquilidade, né? Pra deixar o carro aberto na rua, janela aberta, não tem roubo, assalto! É a vantagem! Mas tem fofoca pra caramba também! Nossa Senhora! Aqui se é feio, já vai 13! Nossa! É isso aí! Amanhã nós então! Para aí, Marilos! Grave aí! Grave aí! Grave aí! Ô Edson! Ô! Mas vai lá! Vamos lá, irmão! Grava ele fazendo o Silvio Santos aí agora! Fico é assim! É outro brother nosso aí que a gente cresceu! Irmão! Aí Gui! E aí doutor! Eu não sei aquela hora lá! Olha o Fusqueta aí! Olha que loucura! Fala o Silvio Santos aí! Faz aí! Faz aí! Faz aí irmão! Brancão, Brancão! Beleza! Beleza! E aí doutor! Faz Silvio Santos aí irmão! Silvio Santos! Você já viu o Gui! Você já viu o Gui! Eu sei! Caralho! E o Fusquinha? É lá pra você ver o Fuscão lá! Fuscão lá! Então fala igual ao Silvio Santos conversando com o Fusquinha! Que ano que é o Fusquinha? 70! Pô quanto tempo! Quanto tempo! Quanto tempo! Bonito mais o Fusquinha velho! Originalzinho! Originalzinho! Desce lá pra você ver! Esse bonito tem velho! Esse aqui é desse lado! Desce tá ligado! Não! Eu tô ligado no Fusquinha! Vou gravar ele! Olha o Fusquinha velho! Interaço mano! Interaço mano! Chapado né velho! Pô! Vou lá na roça! Vá lá! Tá roça? Tá ali? É! Vai! Vá lá! Vá lá então! Eu só cobrou um veneno aqui! Beleza o veneno! Não! 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 Não é verdade! Não é verdade! Joga na formiga lá! Não é verdade! Os caras de avalhar chegando! Os tanques! O que você tá pra passar pros caras lá? É! Não! É o canal que eu tenho! Pode crer velho! Faz Silvio Santos direitinho pros caras! Não velho! Não faz velho! A galera vai curtir! Para aí ó! Vai rapaz! Vai aí ó! Vai lá! Tem só 10 minutos! Ah! Você tá malo! Ô! Vou lá! Eu tô de táxi aqui ó! Ô! Vocês vai lá ou não vai nada? Vamos aí! Eu vou só cobrir o veneno aqui! Você sabe o que é lá? Você lembra o que é? Então! Então fala Silvio Santos! Falou velho! E até mais! Ô! Falou! Ô! Ô! Se eu vou lá ou ele tá lá! Beleza! Como é que você vai tá lá? Nossa! Caralho! Esse povo figura aqui é o de táxi! Meu brother branco! Aí ó! Tamo junto! Vou de táxi! Então! Tirou o banquinho aqui pra pavar o couro aí! Ele vai botar o couro! É porque não cabe o lixo! É porque não cabe o lixo! No cabe ele tirou o banco! Carregar a montagem tem que ser assim! Entendeu? O carrinho tá andando até assim ó! Os BOTSIT! Os BOTSIT! Até a outra escola tem nossa pra eles aí ó! É! Só não tem bombeiro! Olha o FUSP! Olha o FUSP! Aqui tem FUSP! Olha! FUSP! Chapadão! Machado! Malinha hein! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Bicorre! Firmeza! E as Olimpíadas? Você tá com a tocha ainda? Já era! Já foi! Campeão! Campeão né! Dá um grito aí campeão! Campeão! É isso aí! É nóis! Buzina aí! Buzina aí! Buzininho! É nóis! É nóis! Falou! Esse BOTSIT vai ter um milhão de acentos! Ele ganhou! O que que desvanezou? Ele pegava a... A tocha? É! Ele fazia uma tocha! Pra sair correndo! Figurado! Vê corre aqui! Eu já vinha treinando aqui no meio fio ali! Sobe e desce no meio fio ali! É! Ele só paga de louco! Mas vem de coleta doidado! É! 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 É verdade! Botei! Botei velho! Olha o centro de primeira aí! Pós segunda acabou galera! Vocês dizem que pequeno mas tem história hein Bruno! Tem história! Nossa! Me curtiu demais! Moleque cara de argentino usou né Bruno! Não sabe curtir! Hoje é só computador! Caçar Pokémon! Caralho! O negócio é... Nossa! Você nem curtiu demais velho! Relezinho de casa! Olha o que que tá fazendo aí galera! Fala aí mano! Será que... Será que faz um frangão aí? A dieta não para não Fih! Não Fih! Não Fih! Não Fih! O negócio é... Dedicação total rapaz! É que põe então onde que for! O frango é só na panela Luiz? Ô! Grelhadinho né mano! Não é só na panela? Aqui não é frango não! Olha! Aí tem uns... Os franguinhos veneninhos também! Que salve! É! Você também vai comer? Não! Tá de boa! Ah! Vai comer né Fih! Dieta total! É nóis galera! Tamo junto aí! Valeu! É nóis aí! Olha o tamanho! Porra! Olha o tamanho do braço! Valeu! Bora aí começar um treinão! Vou fazer só um bíceps hoje! Só! do Alton! Cameramê! Biodinâmica! Isso aí! Bora fazer um misto! Porra! Aqui! Compreendou aí! Aham! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Falei galera, estou aqui em Poço de Caldas, acabei de bater um lanchão ali, uns carrinhos de lancho, lanchão, brazuca, bom demais. Falei, gostou ou não? Olha o Fusquinha aqui, que loucura, deixa eu mostrar aqui. Olha que loucura. Muito doido o Fusquinha aí. Chapado. Fibra, é, Fibra, motor de vis, motor de vis, motor de vis, 3 bar para frente, que louco, foi da hora, velho. Fica lá perto, vai lá. Olha ali o tamanho do Fusquinha, e olha a carreta. Olha a carreta. Olha a carreta. Da hora. Poços de Caldas, Minas Gerais, os lanchos, muito bom. Está tudo fechado, tem que sair mais ou menos, né? A gente acabou de comer, bora para casa, para Bot City, Botelhos, Minas Gerais. Balas. Poços de Caldas, aqui é muito bom para você viver. Cidadinha aqui, não é cidadinha nada, é grande já. 200 mil habitantes, mais ou menos. Cidade turística, bem legal aqui, é friozinho, bem alto, está aí em cima de um vulcão. Vulcão não ativo, né? Já está morto, faz tempo. Dizem, né? Tomara, né? Aqui foi gravada uma novela também, não me lembro o nome da novela, foi gravada aqui, no Palace, acho que era o hospital, sei lá, na novela. Mas é que é um hotel, é um hotel. Bora, de unir. Fala aí, galera, estou de volta aqui na Gringa. O tempo que eu tive no Brasil, eu tentei enviar vários vídeos, não consegui pela internet lá. Eu não conseguia nem mandar vídeo com menos qualidade, estava difícil. Mesmo vídeo com qualidade menor, não estava ainda. Mas eu estou de volta na América e é nóis, tamo junto. Logo mais tem vídeo novo na área aí. Deixa aquele like pra gente e tamo junto. Valeu!